Em Jequitionha, uma ação conjunta entre as polícias civil e militar com o apoio da polícia penal desencadeou na cidade, né? A operação Sanctus Pectrus, em latim, né? Nela foram cumpridas 11 ordens judiciais de busca, apreensão e prisão. Quem vai contar esse caso pra gente é o Fantone Pesso. Boa tarde, Fantone. Boa tarde, Henrique Almeida. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balão Geral. Em começo da operação Sanctus Pectrus, a polícia civil cumpriu 11 ordens judiciais de busca, prisão e apreensão. Ela foi realizada especificamente no distrito de São Pedro do Jequitionha, que fica a 40 quilômetros do centro da cidade. A polícia civil, desde o início do ano, vem acompanhando, vinha acompanhando a ação de um grupo criminoso que tentava aliciar crianças, adolescentes, jovens para as atividades do tráfico de drogas. E para isso, utilizava, às vezes, até de violência. Há suspeita, há suspeita de até crimes de tortura, Nicometes. Tortura não é só psicológica, não. Há informações, há suspeita de até tortura física. Nós vamos aguardar. Algumas informações estão, essa operação está sob sigilo. Então, a polícia não pôde comentar, não pôde passar muitas informações, mas nós obtivemos alguns detalhes a respeito dessa ação da polícia civil. E o trabalho foi coordenado pelo delegado João Quaresma, com participação das equipes da polícia, inclusive a polícia penal com o Canil, para desarticular essa célula criminosa. O importante também dessa ação de Nicometes, que o líder dessa quadrilha, ele foi preso. E agora, o que se espera é que, com essa desarticulação administrativa dessa célula criminosa, a população de São Pedro e Getiunha tenha paz, mas a polícia vai continuar. Você veja os esforços aí nas imagens. O pessoal saiu de madrugada com várias equipes para cumprir essas ordens. E vamos esperar agora o desdobramento das investigações, para saber quem é quem, e se realmente essa célula criminosa em São Pedro e Getiunha está totalmente desarticulada. As pessoas presas vão ficar à disposição da justiça, no presídio da cidade, enquanto a polícia civil, a equipe coordenada pelo delegado João Quaresma, vai continuar as investigações para tentar estancar essa questão de violência no Vale do Getiunha. Nicometes, importante essa ação, hein? Com certeza, importantíssima, né?